Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui fala Rafael do canal Matos Orquídeas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados e manejo com as nossas queridas falenópsis. Então essa planta que eu tô mostrando aqui pra vocês é a minha famosa falenópsis cor-de-rosa, né? Eu digo famosa porque esse ano de 2020 ela esteve bem presente aqui nos vídeos. E agora no início de 2021 também com essa haste que vocês estão vendo que agora entra aí no final de sua floração com flores já começando a murchar, né? E eu tô vindo aqui pra tratar esse assunto exatamente porque ela tá numa situação onde uma nova haste vem surgindo aqui, ó. Vocês estão vendo? Vejam que interessante. E também ela tá mandando florinha nova, né? Como vocês estão vendo aqui. Portanto ela tá numa condição onde ela precisa guardar bastante energia pra essa haste nova que vem surgindo, pra que ela cresça com bastante força. Então eu vou cortar essa haste antiga aqui. E essa haste ela começou a lançar, né? Então lá em 2020 ela floriu muito já. Eu vou deixar os vídeos aqui dela pra vocês verem, pra lembrarem, né? Ou pra verem pela primeira vez caso não tenham visto. Como ela floriu muito bem, né? Uma haste que ramificou aqui, aqui. Essa mesma aqui, ela é uma ramificação da haste principal. Então acaba sendo bem importante a gente zelar pelo cuidado, né? Pela saúde da planta como um todo. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui a minha ferramenta de corte, que já tá devidamente higienizada. E vamos cortar a haste aqui pra baixo. Então, gente, vamos lá, né? Aqui a gente tem a haste. Eu vou cortar aqui, ó. Mais embaixo. Tá? E pronto. Agora eu vou desencaixar aqui. Essa haste eu vou apreciar mais um tempinho, utilizando aqui uma garrafa decorativa, né? E com água. Então a haste pode ainda terminar o seu período na garrafa. Enquanto isso, a planta vai ser cuidada, né? Pra ela se fortalecer. Eu quero que essa folha que vem vindo cresça com bastante força e energia. Assim como essa haste floral aqui. Como ela floresceu com bastante força, né? No ano passado e continuou. Não sei se essa floração vai vir tão forte esse ano, né? Mas o que importa é continuar cuidando dela, adubando bastante e os resultados com certeza serão positivos. Tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ainda tenho aqui a linda haste com o seu finalzinho de floração pra ser apreciado. E tenho também a planta agora livre desse gasto de energia que era ainda essa haste pra que ela possa investir no seu crescimento de folha e haste nova daqui pra frente, né? Claro que a gente sempre fica com o coração partido de cortar uma haste, mas tem horas que é pro bem da planta e esse é um exemplo, né? Então, não tenham medo de cortar a haste quando for necessário. Tá certo? Deixem aqui nos comentários como andam as florações de vocês, se vocês vêm cortando haste em algum tipo de situação. E a gente continua a trocar figurinhas aqui nos comentários, aprendendo sempre uns com os outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.